Estou vendo aqui o pessoal de Salvada, de Serquilho, deixa eu ver, aqui as faixas de São Paulo, daqui a pouquinho vou chegar um pouco mais próximo para poder ver aí a galera que traz as suas faixas para homenagear sua cidade, seu estado ou mesmo seu país que estão aqui presentes na Corrida Internacional de São Silvestre.